Opa! E aí, gos! Tudo bom? Aqui quem fala é o Sky e eu trago aqui pra vocês mais um episódio da série Dragon Ball Online E eu estou junto com meu parceiro, o meu amigo, o Klebin! Dá oi pra galera, hein, Klebin? E aí, galera! Tudo bom? Aqui quem fala é o Klebin, ó, Grein-Grein É o Klebin Grein-Grein E, mano, como vocês viram no título hoje, vou mostrar pra vocês o Super Saiyajin 5 O bagulho vai ser doido, mano, o bagulho vai ser doido, doido pra um caramba Mas é louco, 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 louco E lembrando, galera, que o IP do servidor, ele foi mudado, mudou o IP do servidor Então tá aí na descrição o novo IP e também o novo site Porque também mudou o site, não é muito mais, agora muda tudo, entendeu? Agora tá sem lag, o servidor tá bala Agora tem um servidor totalmente dedicado Então o bagulho tá doido, mano, agora tem o menos bugs possível Tá aí tudo na descrição Beleza? E lembrando também, pra vocês ficarem ligados aí Que em breve vai ter umas coisinhas muito da hora pra vocês aí Que eu e o Ney estão preparando Então fique ligado aí que o meu servidor vai estar bala Ahn... Enfim Queria mostrar pra vocês também Sobre a missão que eu vou fazer aí Que vai ser bala, mano É bem fácil, tá uma Super Saiyajin 5 O bagulho vai ser doido, vai ser... Não vai ser doido, nem o Klebin Pode falar, pô, vai ser doido, vai ser... Vai ser muito doido Vai ser doido, né? Vai ser doido... É, vai ser doido pra caramba O bicho sabe, como o Klebin fala Quando o Klebin fala, tá falado, ó Tá falado Se o Klebin falou, tá falado Não se assustem Todos esses itens aqui não, tá, galera? É que eu tava arrumando as missões Então eu acabei ficando com esses itens aqui mesmo E eu não posso jogar eles fora Porque ainda não termino de arrumar todas as missões Quero dar uma atualização aqui pra vocês Que chegou agora nesse fim Não tá entendendo nada Então aqui, ó Essa missão da Pan Ela pode ser feita todos os dias Todos os dias, Klebin Todos os dias Pode vim aqui fazer Toda hora, sem parar, sem parar Bem louco, sabe, Klebin? Eu sabia não, hein? Então, você vem aqui E tem que derrotar o Zomervia Derrotando o Zomervia Você pega o pão da Pan E pronto E pega o pão da Pan É isso aí Pega o pão da Pan É isso aí mesmo E aqui também Você pode resetar a sua saga Caso ela bug Eu mesmo, particularmente Gosto pra caramba De tá resetando a minha saga Sério, eu gosto muito Deixa eu falar Eu gosto pra caramba De ficar resetando a minha saga Porque chega Como pode dizer pra vocês A certa missão Que eu não consigo passar Vamos supor Agora eu até consigo Agora eu tô bem mais forte Mas chega a certa missão Eu não consigo passar Então eu vou lá, mano E reseto a minha saga E ganho todos os pontos de novo E fico bala Não é mesmo? É, aí fica bala Então, aí fica bala Desse jeito mesmo Então vamos lá Você vai ser o que, Klebin? Você vai ser o que aqui? Eu vou ser um deus Um deus da moeda Para de brincar Deu, não Você vai ser o que, meu? Eu vou ser um deus Um deus do slime destruidor Tá bom Você vai ser um deus do slime destruidor Tudo bem, tá bom Então chega de ir de papo, mano E vem cá, cara, mostrar Uma coisa pra galera Uma coisa pra galera Coisa que, ó As missões estão quase acabadas Mentira, gente Tá quase acabado É que deu um problema Aqui no servidor Que nós perdeu todas Todas as benditas missões Eu tive que vir aqui E refazer tudo de novo Mas normalmente Aqui que tá escrito missão Tá aqui na cabecinha Missão São as que estão Como pode dizer pra vocês Pronta Exatamente Essas daqui já estão prontas Pode correr algum bug? Pode correr algum bug Porque eu tô tentando resolver Um outro negócio aí Mas, enfim Ah, tá Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui Cadê? Vamos achar uma missão Que bala pra nós tá fazendo Eu acho Não, acho que pra cá Deve ter algumas outras missões Mais bala Mais bala Mais bala Aqui Do Gokudeus Não, do Gokudeus não Do Gokudeus é meio complicado Eu não sei se tá Deixa eu ver se Já foram arrumados aqui Que eu arrumei tudo E pedi pro ADM Tá colocando os NPC Eu não sei se ele colocou Eeeh, frangola Frangola não colocou Esse é o frangola mesmo Vou lá no canal do frango, galera E fala Esse é o frangola, hein Azedo Frangola pisou Pisou no pé do frango, mano Não vai ter missão pra não fazer, gente Culpa do frango Meu Deus Calma aí que eu tô Tô me transportando Pra uns lugares Que não é pra te apertar Não é pra me te apertar pra agora Eu quero voltar lá pro Pro barro árbitro Espero que Que o Que o Klebim Esteja lá Esteja bem Klebim, você tá aqui Ah, tá aqui, Klebim Oh, me deixe Me deixe Oh, sozinho Aqui, não pode me deixar sozinho, não Tá bom Desculpa Desculpa Vou deixar mais ser sozinho, não Vou deixar mais ser sozinho, não Vou pegar você aqui, ó Puf Pronto Pronto, Klebim Agora você é meu Você tá comigo Tá comigo, Klebim Então, chega de papo de louco Oh, me tira daqui Oh, me tira daqui Não, calma Você vai ficar um pouco aí dentro aí Porque eu vou ser doido agora Agora Já já, galera Eu vou mostrar pra vocês Eu enfrentando O Super Sayajin 5 Que vai ser uma das novas missões Que vai estar saindo Que vai ser Por enquanto Vai ser a missão mais difícil Que vai ter No momento No momento Vai ser a missão mais difícil Que vai ter Mas antes disso Eu quero dar uma olhada aqui Como é que tá aqui, mano Porque é assim, galera Assim Aqui Né, como pode ver pra vocês Aqui Essa área Eu tô vendo um negócio Pra resetar toda essa área aqui Pode ver que tá Tudo destruído, né Pode tá tudo destruído Porque quem usa poderes Vai destruindo tudo Normal, né Então eu tô vendo negócio aqui Que vai restaurar toda essa área Então se você Construiu alguma coisa aqui Mano Tira imediatamente Porque em breve Vai estar resetando Toda essa área aqui Sempre vai estar resetando ela Então não construa aqui Não faça Nada Nada Aqui, beleza? Então vamos fazer aqui Um pouco das nossas missões O que eu tô levando Essa besta Essa besta Vamos fazer um pouco Da missão da saga aqui, cara Porque eu preciso Ficar um pouquinho mais forte, né Então deixa eu já fazer A missão da saga aqui E ficar Ficar a bala Vem cá, vem cá Vem cá, filho da mãe Não, não Não, não Não me faça Não me faça Querer me transformar Aqui num Num super Num super Saiyajin Muito louco, mano Porque eu vou ficar Sério aqui pro seu lado, mano O negócio vai ficar Sério aqui pro seu lado Se eu tiver que me Me transformar num Super Saiyajin aqui, mano Vai ficar sério pro seu lado, mano Porque agora são os Zamasso Que tem poder de Super Saiyajin Que em breve Vou fundir o poder Do Super Saiyajin Com o poder dos Zamasso, mano Vai ficar Bala Vai ficar show Show, show, show É Deixa eu vir pra cá, mano Deixa eu ver aqui Cadê Tá Já completei aqui essa missão Beleza Fechou o caneco Vamos lá Eu vou Eu tô neutro, galera Eu tô neutro Eu tô Tô decidindo Pra qual lado eu vou Deixa eu matar Nossa Nossa Aqui eu vou ter que me transformar Aqui não tem escolha Aqui eu vou ter que Nossa, eu preciso melhorar Meu Super Saiyajin Já vou melhorar também Que eu tô com ponto pra caramba Já vou poder fazer isso Mas antes, mano Deixa eu O bom que eu foquei bastante Na minha vida, galera Uma dica pra vocês aí, mano Foca em Dex Na vida Que na minha opinião É um dos melhores Que tem pra focar, velho Porque daí você fica Uma boa defesa Uma boa vida Aí você coloca um pouquinho de força ali Pra você ficar bala também, né? Porque não adianta também Porque quando você é Saiyajin Igual eu tô com dois tipos, né? Eu tenho o poder de Saiyajin E também tenho o poder de Zanato Então, tipo, eu consigo ter Um balanceamento de força Muito alto, cara Eu consigo ter uma força Muito alta Então eu investi Na minha defesa E por enquanto Essa build que eu fiz, né? Essa build de status Que eu fiz Tá sendo a melhor que tem, mano É bem difícil Alguém conseguir me derrubar Com essa build aqui Deixa eu destruir aqui Esses monstros aqui Só o problema é que eu Tenho que melhorar Minha força agora, né? Como vocês podem ver Eu tô demorando Um bocado Pra conseguir destruir Esses caras, mano Tá meio Tenso até destruir eles Mas vamos lá Que eu preciso só fazer um pouquinho Dessa missão aqui Pra pegar mais um pouco de TP E eu já consegui pegar A minha super forma E nós E enfrentar O super Saiyajin 5 Mano Nossa, vai ser uma luta Eu não sei Coloca no comentário aí Quem que você acha que vai ganhar O Zamasu ou o super Saiyajin 5 Coloca no comentário aí Pra eu ver Não vale ver a luta, hein? Tem que colocar primeiro No comentário E depois, mano E depois vai ser Que vem aqui E vem quem ganhou, mano Se você pular e trapacear Mano, eu vou ficar pistola Eu vou ficar pistola Ah, galera Esse bug aqui de pedra Pode ver, ó Vou pegar aqui, ó Tá vendo, ó Ó, esse bug de pedra aqui Que tá dentro de drop É só um bug visual, tá, gente? Se você dropar aqui, ó Vou dropar Ela vai cair pedra Mas quando eu pegar Vai vir o drop normal, tá? Não se preocupem com isso Então avisa Todo mundo aí Que estiver falando Que tá dropando pedra Fala que é só um bug visual Que quando eu pegar o item Que quando eu pegar o item Vai vir o item certo E eu preciso pegar meu kit, mano Meu kit Eu preciso pegar meu kit aqui Porque tá tenso, mano Tá tenso Eu tenho aqui meu Meu kit deus, né? Graças ao pai Hehehe, moleque Então se você não tem Seu kit deus, mano Eu quero o VIP aí Seja um deus É nóis Vamos lá, mano Vamos lá Deixa eu dropar Vocês até aqui Agora o negócio Vai ficar mais sério aqui, mano Agora o negócio Vai ficar mais sério Por que vai ficar mais sério? Porque tá na hora, mano Tá chegando a hora De nós enfrentar O Super Saiyajin 5, mano E o Super Saiyajin 5 Não é algo Muito legal Assim De se enfrentar Mas antes disso Vou pegar minha Superforma aqui Nível 2 Acho que é o máximo Que eu consigo É, nível 2 Vou aumentar aqui Pro 8 E agora, meu parceiro Deixa eu ver aqui Se eu Ainda não Não, aí Aí tá trolando Aí tá trolando Aí tá trolando Bom Eu não tenho O meu Super Saiyajin Muito bolado Mas vamos lá Deixa eu Já me transformando aqui Vai Aumentei no máximo Agora Deixa eu ver como foi minha força Jesus Nossa Agora, meu Agora eu tô Agora eu tô forte, meu parceiro Nossa senhora 1 2 É que Nossa, cara Eu tô com Com 1 E força, mano E não Não tá indo não, velho Eu preciso aumentar mais minha força ali Ou precisar comprar alguns pontos aí, mano Pra aumentar minha força aí, velho Porque não tá dando certo, não Rolê fácil de conseguir ponto aqui É comprar pontos, mano E ficar OP Deixa eu ver se eu consegui terminar minha missão Não, faltou 1, mano Será que eu não acho onde tá esse 1? Tá vendo? Eu juro que eu vou pra Pro Super Saiyajin 5, mano Eu não vou Fazer tudo de novo Matar tudo que é esse filho da mãe de novo Por que que tem esses treco aqui? Jesus Tá, tudo bugado Esse mapa precisa ser resetado Urgente Mas É Bom, eu não sei o que aconteceu com o outro lá O que eu vou fazer, mano Eu vou Eu vou lá pro Pro Bar Warp Caiô Lá também tem uma missão bem interessante Pra ele estar fazendo Pra quem não sabe Só que aqui você tem que ter um pouco mais de força Pra conseguir fazer Senão você não vai conseguir Que é aqui, mano Você precisa pegar 10 ídol Com a dar o que tem aqui embaixo Aqui, ó Você vindo aqui Você vai conseguir, mano Vai conseguir os itens Só que não é tão fácil assim, mano Então se você for fraco, mano Não for forte Melhor nem arriscar aqui, mano Porque tem que Tem que ser forte, mano E por algum motivo Tá bugado isso aqui Tá Eu vou arrumar depois Eu tinha arrumado e Eu não tô entendendo o que tá acontecendo Mas enfim Você vem aqui, mano E faz troço aqui E fica barba Deixa eu tirar o Klebin Que o Klebin já tá brabo Eu Tomo muito brabo Meu Deus Já não dá pra entender nada O Klebin tá falando Klebin, sei lá Você tá muito brabo Tá muito brabo Deixa eu vir aqui Toma, Klebin Toma o seu doce Muito obrigado, Klebin Ah, muito obrigado Eu amo esse doce Agora, Klebin Agora, Klebin Agora o bagulho vai ficar Klebin? Olha aqui Klebin, agora o trem vai ficar seco Klebin do céu Eu acho Eu acho melhor você ficar dentro do negócio Eu acho E eu não quero ficar dentro da rua Tá bom Tá bom, Klebin Tá bom Então assim, Klebin O bagulho é o seguinte Eu vou invocar o lendário O Super Sayajin 5 Mano O Super Sayajin 4 já é forte Agora imagina o Super Sayajin 5 Ela vai tomar um sapeco Você tá entendendo, né? Provavelmente eu morra Provavelmente eu vou morrer, Klebin E aí, Klebin O que que não vai fazer se eu morrer, Klebin? O que não vai fazer, Klebin? Você vem Como é que vai ser? Você vai ficar aqui me esperando Apesar que Tecnicamente Ela já tá no céu, né? Enfim Não Na verdade Ela já tá no inferno agora, né? Você entendeu, né, Klebin? Klebin? Ah, não Vai ser o seguinte Não arrebenta ele Meu Deus, Klebin Você tá mal mesmo, Klebin Eu tô mal mesmo Eu arrebenta Você vai vir Eu filho da mãe Uh, tá brabo Tá bom Vamos invocar Vamos invocar esse filho da mãe aqui, então Vou invocar Tá aqui o filho da mãe Tá aqui o filho da mãe Nova transformação Esse é o Super Sayajin 5 Esse nanico aí É, esse nanico aí Que nóis não mata nem chorando Nem chorando Cadê meu óculos? Eu não tô com meu óculos limpo Pra ver quanto de vida ele tem Deixa eu bater nele Bati nele Deixa ele me dar um tapa Jesus Jesus Ele tá Arrebenta ele, Klebin Arrebenta ele, Klebin Arrebenta que o bicho é brabo Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ele dá muito dano Ele dá muito dano Isso que eu tenho muita É Ele dá muito dano Mas eu acho que Eu Eu vou esperar mano Esse bicho ele tinha 200k De 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 vida mano Tinha 200k de vida E nóis arrebentou ele, Klebin Nóis arrebentou ele, Klebin Mas Isso aqui Só foi um teste Só foi um teste Sabe por quê? Porque esse aqui vai ser uma das missões novas Que vai entrar pro servidor Então Se com 200k Eu com esses atributos Matar ele muito fácil Pode ter certeza Que esse bicho vai ter Então no mínimo No mínimo 800 mil de vida Ai eu quero ver alguém matar Eu quero ver alguém matar O Super Saiyan 5 agora Eu quero ver Porque o teste foi feito Dano ele tá dando Mas eu vou aumentar Eu vou dobrar o dano dele Então se com essa defesa minha aqui De 8.700 de defesa Ele tá me dando em torno de 3k de dano Eu vou dobrar Então ele vai me dar 6k de dano E quem não tiver 8 mil de defesa Provavelmente vai levar hit kill Então comenta aí O que você acha desse novo personagem Se ele tem que ser bem OP mesmo Se ele acha que vai ser bom Porque ele vai dar muito TP Ele vai dar muito Ele vai dar em torno de 50k de TP Então é TP pra caramba Pra quem não tiver VIP Vai ser uma missão Que eu tô pretendendo fazer ela diário Diário pra quem é VIP E não diário pra quem não é VIP Alguma coisinha eu vou fazer Então vai ser uma missão muito difícil Mas que vai dar muito TP Muito TP mesmo Né Porque 50 mil é TP pra caramba É TP que vai ser o que mais vai dar E também tem outra coisa aí Que o Inei e o Frango também Pra quem não sabe O Frango ele é ADM né Então ele cordeira Se tiver alguma dificuldade Fala com o Frangola E é isso aí mano Bom Clebinho 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 Ah vai ser Ah não O Clebinho morreu Ah não Vai ser o Clebinho morreu Não Cadê o Clebinho Gente Cadê o Clebinho Gente Se alguém achar o Clebinho aí No servidor Me avisa Ah não Tá aqui Tá aqui o Clebinho Tá aqui Achei O bicho tá perdido O bicho tá Clebinho do céu Meu Clebinho 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 Você tá perdido Clebinho Tá acontecendo Clebinho O que que o pessoal tem que fazer Agora aqui no negócio Clebinho O que o pessoal tem que fazer Hein Me diz Clebinho Tem que clicar no sininho É isso aí galera Tem que clicar no sininho Porque o sininho é mais importante Que o like No meu ponto de vista Então se você quiser escolher Entre o like e o sininho Clica no sininho Mas se você também quiser Clicar nos dois Clica no dois E se você quiser clicar em três Mano Pra ser um zamassuzica Clica aí no botão De se inscrever também E vamos bater aí 500 mil inscritos Porque quando eu bater 500 mil inscritos Eu vou fazer uma tatuagem E também eu pincar meu cabelo E vou fazer um vídeo louco Nossa Acho que você não entendeu Porque eu falei tipo M menino aqui agora E é nóis maluco Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Já sabe o que deve fazer Então até o próximo episódio De Dragon Ball Online Ou no Dragon Ball Super Eu vou ver qual que eu vou Gravar o próximo vídeo Mas nós nos encontramos No próximo vídeo aí E é isso aí Um abraço Do Skyzinho e da empresa E claro um beijo pra quem quer Porque eu vou nessa Falou E fui